Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Acer tem um monitor muito legal, eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição Tá bom? Os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil pra vocês Só dá uma conferida nos links aí da descrição Que é um monitor Nitro, né? O modelo da Acer de 23,8 polegadas Esse monitor é interessante porque ele já é bem grande, ele tem bordas bem finas na lateral É um monitor pra quem quer jogar, cara, sensacional, por quê? Full HD IPS, 1920x1080 a taxa dele A taxa de atualização dele é de 144 Hz a 165 Hz Então é um monitor mais rápido, onde você vai ter tudo muito mais fluido, né? Esse é um ponto muito bacana também O tempo de resposta, de 2 milissegundos até 0,5 milissegundos É um monitor focado pra quem gosta de game, pessoal Pra quem gosta de jogar, é um monitor criado pra esse perfil de público, né? Até por isso eu quis trazer esse vídeo aqui no canal pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais Ele também tem duas portas HDMI 2.0 E ele também tem a DisplayPort Pra você que não quer ficar ocupando espaço na sua HDMI Pra você que gosta de jogar, né? A DisplayPort passa vídeo Você vai ter uma velocidade muito maior Normalmente monitores que tem DisplayPort São monitores que são focados em game de fato, né? Então isso acaba sendo uma característica muito boa E se você tiver um computador gamer, você deixa as suas portas HDMI livre Pra conectar, sei lá, uma câmera Pra poder conectar qualquer outro tipo de aparelho, né? E as bordas é muito, muito fininha mesmo Ele tem aí os zero frames, né? Que seria, de fato, ter essas mini bordas assim, minúsculas Pra você conseguir ter um aproveitamento de tela muito maior Então isso acaba sendo uma característica muito legal Pra quem curte jogar, cara, esse é um monitor incrível E a gente sabe que monitores que são games Eles também são muito bons pra você poder fazer trabalho, leitura Pra você que vai editar uma fotografia, vai editar um vídeo Cara, super tranquilo A gente tá falando de um monitor de 23.8 polegadas Então é um monitor enorme, né? Então isso acaba sendo muito legal Por isso que eu quis trazer pra vocês Dá uma conferida aí nos primeiros links da descrição Aproveita pra deixar o seu like Ativa o sininho E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Valeu!